Obrigado. 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 Boa noite. O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria do Estado da Cultura e o Memorial do Rio Grande do Sul têm a honra de dar início à solidariedade em homenagem ao escritor Moacir Esqueira. Neste momento, queremos registrar nossos agradecimentos às autoridades aqui presentes. O Secretário do Estado da Cultura, Sr. Luiz Antônio de Assis Brasil, neste ato representando o Governador do Estado, Fernando Tarsio Genco O deputado Adão Vila Verde, presidente da Assembleia Legislativa, senhores deputados, membros dos Supremos Tribunais, da Prefeitura de Porto Alegre, da Câmara de Vereadores, dos Consulados, senhores reitores, a todos os diretores das instituições da Secretaria da Cultura, presidente da Fundação Cultural Piratini Rádio e Televisão, senhor Pedro Luiz da Silva Osório, o presidente da AMRIG, senhor Gerceu Rodrigues, autoridades civis, representantes de entidades culturais, representantes de entidades religiosas, os veículos de comunicação e a todos os demais convidados. Convidamos a diretora do Memorial do Rio Grande do Sul, senhora Leonor Schwarzman, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos, senhora Assis do Brasil, secretária da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, senhora Adão Vila Verde, presidente da Assembleia do nosso Estado, demais autoridades aqui representadas, familiares de Moacir Esquia, a dona Judite, senhoras e senhores. Hoje é uma noite muito especial na qual homenageamos Moacir Esquia. Moacir Esquia é uma unanimidade em vários aspectos. Suas virtudes como ser humano, como pessoa pública, como cidadão, como médico e como escritor, são exaltadas por seus pares, por seus amigos e, principalmente, por seus leitores. Entre tantos méritos, destacamos a sua admirável capacidade para harmonizar as diferentes culturas que ergueram o edifício de sua identidade. Esquia soube, como poucos, harmonizar a sua tradição judaica, a cultura caúcha brasileira. Ele transitava com naturalidade e elegância entre aquilo, que para muitos seria estranheza e dualidade. Nele nunca houve litígio entre o ser judeu, o ser gaúcho, o ser brasileiro, ser o homem simples que olhava os olhos das pessoas e quando conversava, e ser imortal da Academia Brasileira de Letras. Nós, da Secretaria da Cultura, ficamos muito honrados em poder fazer esta homenagem ao nosso escritor Moacir Esquia. Obrigada a todos. Convidamos o senhor secretário de Estado da Cultura, Luiz Antônio de Estudazil, para dar abertura à nossa homenagem. Senhoras e senhores, amigos, familiares do Moacir, eu estou aqui eu, mas com vários ao mesmo tempo. Estou aqui representando o governador Castilento, que me pediu os preçamentos que viessem, para algo que eu já vi na minha, e trouxesse aqui um abraço dele e toda a força da família e todo o apoio do governo do Estado a tudo que se referir, a herança, a memória, o Moacir Esquia. Bem logo vamos estar lançando o prêmio Moacir Esquia de Literatura, que será o maior prêmio nacional. Eu creio que isso deve ocorrer dentro de talvez duas semanas. Mas também estou aqui como alguém que teve a felicidade de ir dirigindo o DELFOS Espaço de Documentação e Memória Cultural, que está no início da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e possuir um acervo, que o Moacir conviou à nossa guarda, conviou já há algum tempo, e ratificou comigo, através de uma assinatura de contrato que nós não tínhamos nenhuma. Ele disse, não precisa de toda cerimônia. Eu disse, não, é só uma garantia para ti e para todas as suas amigas. Então, ele assinou e nós temos a felicidade de Lara Poo, que está com esse cerco, que está já em fase final de catalogação, e depois, e com um acordo com a minha, naturalmente, veremos o que pode ser digitalizado para colocar à disposição da comunidade cultural. Estou aqui também como ser humano. talvez, principalmente, não ser humano. É muito difícil a mim convencermos da não existência física como assim. Isso, para mim, é uma coisa muito difícil. e lembro de ver nesse momento que dizia que a morte é uma impossibilidade absoluta, que, de um momento para o outro, se transforma em uma prática de eternidade. Mas essa prática de eternidade ainda não pousou no meu coração. É muito difícil. Tive um poder muito fácil, com a si, nos contínuos eventos que a gente sempre participava. Então, ele nunca, nunca se negou a participar de nada que eu pedia, e que outros pediam também. Estava sempre pronto a aceitar qualquer convite. mesmo aquele que parecesse o convite mais difícil de ser cumprido, pela distância, pelas condições das viagens. E ele sempre estava pronto a dizer sim. É uma coisa absolutamente incrível, e eu até hoje não entendo como ele conseguia multiplicar-se, escrever tanto, e também, claro, multiplicar-se de tal maneira que parecia que estava em todos os lugares. Então, essa condição é que mais me toca nesse momento. E essa homenagem, na Secretaria da Cultura, que eu tenho a honra de dirigir, é uma homenagem do coração, mas também é uma homenagem intelectual, do grande intelectual que é, nesse respeito. Hoje a vida literária apenas começa agora para o mundo, para o mundo da cultura, para o mundo da literatura brasileira. Este será o início das dezenas de homenagens que logo terão sequência, nas mais variadas instâncias da vida nacional, da vida política, intelectual e acadêmica. A homenagem é uma homenagem honesta, é uma homenagem muito singela, mas muito afetiva. E eu acredito que esse espírito é que presidirá todas as outras homenagens que não seguirem as pessoas que não seguirem as pessoas. É isso. Obrigado. Convidamos, nesse momento, a professora e coordenadora da mesa redonda, Ebra Muter, para dar início à homenagem com a Silvia Esquerra. E convidamos, nesse momento, para ocupar as cadeiras, Dr. José Camargo, médico, professor universitário e membro da Academia Nacional de Medicina. Senhora Zilá Bernick, professora universitária da URGS e da URGS Senhora Cláudia Laitano, jornalista e escritora. 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 Senhora Rubem Jorge Orden, antropólogo e professor universitário da URGS. Senhor Fábio Pricklan Nidjki, jornalista e doutorando em Letras da URGS. Agora eu passo a palavra para a Senhora Débora, professora do curso de Letras da URGS e coordenadora da mesa. Boa noite a todos. Agradeço a presença das pessoas que estão aqui presentes, reconhecendo muitos alunos, se possível, agradeço a outra por ter liberado os alunos também. Agradeço, em especial, a presença dos nossos convidados para integrar a sua mesa que acolheram imediatamente quando a ideia foi apresentada. Agradeço a presença dos secretários do Brasil e demais autoridades e a presença da senhora Judite, que muito nos honra. Eu vou passar imediatamente a palavra às pessoas, aos integrantes da mesa, inclusive porque nós temos um problema de tempo, de coincidência de eventos e a gente precisa observar o tempo. Eu vou seguir a ordem do convite do nosso sobre a divulgação nas aulas, já comandamos isso, então eu passo imediatamente a palavra ao doutor Camargo e vai fazer uso. do... Boa noite a todos. Eu queria saudar o nosso secretário de educação, a pessoa dele, as autoridades presentes e representadas, estandei o meu abraço carinhoso, minha querida amiga Judite e a todos os presentes. Eu queria dizer que aprendi nesses anos que a nossa vida é uma sucessão intimitada de perdas e que a nossa sobrevivência depende de aprendermos a administá-los. Quando o Nacir Esclare morreu, depois de muitos dias de sofrimento, dos quais a sua agonia até a perversiva do hospital de clínicas era diariamente atualizada numa troca ansiosa de informações, eu fiquei pensando em como classificá-lo no rol das pessoas que são importantes para mim. A minha divisão original é muito simples. As pessoas se dividem assim. Os verdadeiramente amigos, aqueles que não mudem nada o jeito de nos tratar depois que tudo de novo nos acontece, e esses são raros e preciosos. Os neutros, com os quais convivemos sem emoções extremadas, e esses são numerosos, inevitáveis. Os inimigos, que sempre queremos que sejam poucos, mas não conseguimos evitar que eles existam, e descobrimos que pela estatura deles é que se mede a importância de que fazemos. Com a vida e os encontros futuros, eu descobri que existe um quarto corpo, igualmente importante, que é esse grupo de pessoas que podiam ter sido nossos amigos de verdade, mas que, por circunstâncias variadas, não conseguiam seguir. Então, eu percebi que o Moacir estava nesse grupo e senti vontade de contar que eu quase fui amigo do grande Moacir e que sentia a sua morte como se tivesse sido. provavelmente por causa daquele texto publicado em zero horas, por causa da sua morte e contínuo de adeus, meu quase amigo, estou aqui como um íntimo de invejoso nessa homenagem que me presta naqueles felicitados que tiveram mais sorte do que eu, que não passei da periferia. A minha relação com o Moacir começou quando ele, como sanitarista interessado nas doenças mais importantes para a saúde pública, resolveu frequentar as reuniões científicas do pavilhão Pedro Filipe, onde nos finais de tarde das quintas-feiras se podia usufruir da inteligência brilhante do nosso corpo, do Mário Ligato, que saudade do Mário Ligato, do professor Cardeiro, do Bruno Palombini, de João Carlos Prola, cujos debates com frequência abandonavam os caminhos monótonos da tecnologia e da tecnologia e eles andavam para a filosofia e para a política. Eu lembro com saudade de nostalgia daquele misto de euforia e de talento que tomava conta de todos no final dos reuniões e nos impedia a conversar com pessoas desconhecidas. E foi assim que eu falei com o Moacir uma primeira vez. E descobri que aquele tipo observador que quase não falava era o famoso autor do Exército de um homem só recém-lançado, mas estávamos ainda consumidos da euforia de admiração com aquele personagem maravilhoso que tinha chegado na Rússia jovem e importade de se tornar uma espécie de top shot com o Moacir. Impressionante como a juventude dos anos 70 se identificava com aquele idealismo que nos impulsionava a reformar o mundo e eu tenho reiterado que se todas as reformas que nós produzimos em muitas madrugadas de Paralás carregadas da chope tivessem se concretizado, o mundo certamente seria no Moacir. O nosso primeiro convívio mais próximo foi traumático e inesquecível. decidi passar na UTI para ver como andava as coisas e fiquei observando ele dormindo e respirando ainda com uma boa dificuldade. Depois de algum tempo ele despertou e viu que os pedacão sorriu e sedado que estava voltando a dormir. Uma semana depois quando ele teve aula eu lhe perguntei como tinha sido aquele traslado agudo entre o indivíduo normal que passeia na rua e o paciente entra em plânico numa emergência com sensação de morte iminente. Ele me relatou o medo de sentir e me disse que nunca esqueceria a sensação de segurança que ele teve eu descobri dois olhos grandes e sejamos observando o seu sono no meio da madrugada. Uma experiência marcante também. Naquela circunstância o efeito paciente ele reinterava a importância da sua exalidade da parceria no enfrentamento do medo que consome o acidentado que é sempre uma pessoa aterrorizada com a ideia de que a morte sim é uma realidade concreta nessa circunstância. Outro dia encontrei uma entrevista em que o Monsir concedeu ao professor Vário da Lemos e diante da pergunta o que o levou a estudar medicina ele respondeu o medo da doença. Eu não tinha medo de ficar doente ao contrário até gostava porque assim podia faltar as aulas mas quando meus pais adoeciam eu estava em casa. cheguei à medicina por essa mistura de medo e de fascínio. Formado em medicina pela Luz em 62 e doutor em sanitaria pela Escola Nacional de São Paulo e Público escreveu um candidato de oferecer essa atividade mesmo que foi escritor internacionalmente consagrado e de elevado à condição de mortal para a academia brasileira. Na mesma entrevista quando Wagner Lemos perguntou como gostaria de ser lembrado no futuro Rocío Escrela disse como alguém que amou as pessoas amou seu país e sua cultura amou a literatura e amou a medicina. Uma das marcas da personalidade de Escrela era a gratidão e como ocorre com as pessoas maduras e bem resolvidas ele nunca permitiu que a fama mudasse o seu jeito simples e generoso de sempre. A relação do Escrela com a Santa Casa e especialmente com a Paglió Telegrafia foi sempre de ação e reconhecimento. No dia 3 de outubro de 2009 poucos dias depois da comemoração com repercussão na mídia dos 10 anos do primeiro transplante de pulmão com doadores vivos feitos fora dos Estados Unidos ele publicou uma crônica no seu Sena Médica no Caderno de Vida de Zero A. Essa crônica que ele titulou o Notável Centro Médico nela ele reconheceu como uma proeza que havia desfeito tocando os pulmões de uma criança espástica os pulmões espais e referiu que o Henrique dos Nardos a criança que tinha sido beneficiada desse transplante realmente tiveram a minha sorte mas que a sua maior sorte tinha sido internado no Pereira Fé e duas cópias dessa crônica desde então decoram os murais acadêmicos aqui no hospital ainda informado na URDS ele manteve uma relação profissional e de grande afeto com a Faculdade Católica de Medicina numa cerimônia recente quando comemoramos os 50 anos da faculdade o loutor leu a crônica que o Moacir publicara por ocasião dos 45 anos e ela plena de afeto e emoção deixou-nos a consoladora a sensação de que ele continuava falando por nós e que seguirá assim indefinidamente nesta escola de medicina onde o Escria trabalhou com orgulho e com entusiasmo contagiante nós organizamos duas jornadas de medicina na literatura e então descobrimos que tínhamos paixões literárias e comum a começar pela morte de Ivan Illich onde o Tostói descreve a morte desejada diante da incapacidade da família e dos amigos de conviver com o ser amado sofrendo sempre o sentido eu pensei muito nisso quando a melhor parte de uma cifra morria no UTI dos povos de doenças quando eu entrei no jogral explicando aos alunos que o relato era cruel e que podia parecer exagerado mas que quem convive com doentes terminais especialmente aqueles que tem dores que tem que se encontrou e entende o grano de Tostói e a solidão desesperada de Ivan Illich eu encontrei um brilho de encantamento nos olhos do espírito aquele brilho que expressa identidade de sentimentos lembro que na primeira eu comentei com ele que meu avô usava a reação dos negros frente ao mar como critério para selecionar o melhor doutor na opinião dele a resposta a presença de um estímulo tão intenso quanto ver o mar pela primeira vez deveria servir para selecionar o melhor doutor aos emocionados machado durante aquela escolha eles poderiam no futuro próximo se tornar rados de livraria como assinantes de casa no final da jornada comentei com o Escrier que aqueles jovens nunca mais seriam os lindos se eles vêssem os lindos que haviam prometido lendo como a longa foi de sem lua a morte de Dona Iris e a montanha mágica o Escrier me disse fizemos a nossa parte agora só resta torcer que stay back todo story e tomas bem faça uma vez foi uma pena para mim o pouco que convivemos mas como seres apressados e itinerantes nos habituamos aos papos rápidos e compactos de aeroporto onde uma vez a São Paulo ele me agradeceu muito interromper a abordagem de um fã que decidiram atualizar sobre tantas piadas de humor total logo para ele conheci a todos no último encontro no Salgado Filho programamos uma reunião na Academia Nacional de Medicina onde ele faria uma conferência sobre o humor médico e assim é escutado uma manancial de enfermeiras e das horas de paz sacudidas pela trajeta mas sempre embaladas pela esperança com a sua morte a tristeza de que perdemos nesse último risco e a massacrante sensação de que poderíamos ser condutido mais que perdemos e faz a vida que não possamos recuperar o afeto perdido para encerrar e também para dar mais tempo aos que tiveram na sorte para viver com ele quero prestar a minha última homenagem com essa adaptação de um poema de Deus e Harkins ele se foi você pode derramar lágrimas porque ele se foi ou você pode sorrir porque ele viveu você pode fechar os olhos e rezar para que ele volte ou você pode abrir os olhos e ver tudo que ele deixou seu coração pode estar vazio porque você não pode mais vê-lo ou estar cheio do amor que você compartilhou com ele você pode ignorar o amanhã e viver o ontem ou você pode ser feliz amanhã por causa do ontem você pode lamentar que ele não esteja aqui para ouvir essas palavras ou você pode acreditar que de algum desfã ele nos ouça você pode chorar e fechar a sua mente ficar vazio e virar as suas costas como você pode fazer o que ele sempre quis que fizéssemos sorrir abrir os olhos a margem e ir em frente muito obrigado obrigada obrigada eu faço então diretamente a palavra para a professora da comunidade na ordem de nós boa noite a todos um especial abraço para o nosso para a minha amiga Judite que veio aqui compartilhar com o nosso essa verdade então agradeço esse convite para participar desta mesa se reveste de um sentido todo especial na medida em que revisitaremos a memória de nosso tão querido amigo Moacir ao mesmo tempo em que reverenciaremos a figura do escritor Moacir Escria que fecundou a literatura gaúcha e brasileira em uma dimensão que ainda não tivemos o tempo suficiente para avaliar talvez bem mais ampla do que estejamos pensando agora difícil acertar o tom em um momento em que somos guiados ao mesmo tempo pela emoção de recordar um amigo e pelo desejo de dar conta do imenso impacto da obra de Escria no contexto literário brasileiro e universal já que ela foi traduzida para mais de dez idiomas começo então por refletir sobre o título escolhido para esse evento um gaúcho transcultural em 2004 professora Regina Silva e eu organizamos um coletivo em homenagem ao escritor intitulado o viajante transcultural em uma visão ao enfatigar o viajante que não recusava o convite por mais humilde que fosse para participar de feiras lançamentos congressos e demais atividades literárias do Brasil e do mundo mas também ao nômade intelectual que ele era e que nas passagens de uma cultura outra a judaica e a brasileira criava elementos culturais novos que deixavam de pertencer a um determinado estoque cultural ou outro para se hibridizar produzindo uma saltar literatura marcada pela heterogeneidade os processos transculturais que inaugura ao rememorar os substratos da judeidade para escrevê-los no contexto das Américas efetuam a reatualização da memória da imigração judaica e a intusão da diversidade implodindo conceitos que circunscreviam a gaúcha idade a um quadro exíguo de referências ou seja ao canteiro sul-jugandese Esclina inclui o imigrante judeu no quadro da identidade gaúcha e brasileira dando início a uma fecunda linhagem de escritores que farão dos diferentes frutos dos migratórios que chegaram ao Brasil a matéria-prima de suas narrativas com José Clemente Cosenato com a migração italiana Júlio Guimarães com a migração alemã Sali Miguel Milton Matum Rabuana Sá com a migração sírio-ribanesa e mais recentemente Letícia de Schof que com a polonense para citar apenas alguns o que seduz o leitor descria é seu espírito migrante expressão utilizada pelo escritor e poeta do Quebec Pierre Gouelet para se referir não apenas aos escritores que rememoram em sua ficção a saga da travessia e da adaptação dos imigrantes a um novo contexto geográfico e cultural como os que contemplaram nas suas escrituras a cultura dos países de origem e a do país de acolhida fazendo de ser uma boa literária um entreligar um espaço de negociação de identidades mas por espírito migrante Pierre Gouelet alude também ao nomadismo intelectual de certos escritores que como nossos criados transitam por diferentes fatos literários elegem suas necessidades intelectuais em diferentes contextos da literatura universal para compor obras que se tornam significativas para leitores das mais diferentes fortitudes Escria escritor dos mais prolíficos e águia do leitor efetuou trânsitos importantes em sua carreira literária que inicia testemunhando a saga da legislação de um pai que em Porto Alegre no Rio Grande do Sul amplifica-se com a legislação de figuras de judeus como Noel Lutz e a majestade do Xingu que se desloca por diferentes espaços como a Rússia o Alto Xingu e São Paulo tornando-se um grande defensor da causa indígena e com um valdo em seu último livro que eu vos abraço e eu vos abraço cooperar e que trabalhou na construção do Cristo Redentor em seus últimos textos volta-se para a releitura e escritura de mitos bíblicos em Os Vendilões do Tempo Manual da Paixão Solitária e a Mulher e a Mulher que Escreveu a Bíblia através de uma engenhosa capacidade de fabulação de um raro senso de humor e de uma viridosa prática de muitos gêneros do ponto romance a crônica ou missal e a literatura infantil juvenil a obra de Macias Pia mantém uma impressionante coerência voltando sempre aos temas fundamentais da autoridade da construção de identidades heterogêneas e da diversidade as passagens transculturais que efetua ao longo dos quase 50 anos de carreira literária fazem de sua obra um exemplo de enraizamento dinâmico e relacional seu desejo de valorizar a contribuição judaica para a cultura brasileira se dá sempre com o resto de inclusão de generosa solidariedade abrindo-se ao diálogo com todas as demais culturas e presença em nosso estado e em nosso país percebendo com clareza a recuperação da memória e a construção identitária percebendo com clareza que a recuperação da memória e a construção identitária são processos dinâmicos não caindo nunca em armadilhas essencialistas grande construtor de utopias e de um imaginário fantástico espinha explora os mitos populares da liberdade com viagens travessias migrações e metamorfoses prefigurando no contexto das Américas utopias de sobrevivência recomeço e renovação como no breve investigante Max e os felinos de 1981 e o centavo do jardim em qual a monstruosidade do personagem Guiathalie devido a sua dupla natureza humana e animal remete a contexto multietnico e multifacetal das Américas a riqueza da obra de Escria está em grande parte associada a incrível mobilidade de suas obras que se passam em diferentes geografias de Jerusalém ao interior do Rio Grande do Sul do Rio de Janeiro à Amazônia em diferentes tempos tempos bíblicos e contemporâneos mas é sobretudo a mobilidade transacional que nos encanta já que transacionar envolve negociação para se chegar a um acordo após períodos de litígio implicando em concessões trocas e transigências recíprocas assim de seus livros brotam lições de sabedoria no combate ao racismo à intransigência cultural e a posturas discriminatórias vale lembrar a novela Um sonho no caroço do abacate de 1995 e teve questão para o cinema na qual são mostradas formas de intolerâncias mais diversas em relação a religião a cor da pele a cultura e até as ideias e os sentimentos dos seus personagens o amor do jovem de origem judaica por uma mulata em criação e serve de pretexto para o escritor mostrar as diferentes formas através das quais se manifesta o racismo e seus diversos graus de intensidade que vão das simples brincadeiras ou piadas de mau rosto em relação a características culturais de negros ou judeus a formas brutais de violência física contra o grupo discriminado a obra bem como o filme que dela resultou podem ser lidos como uma verdadeira pedagogia antirracista pois mais do que qualquer compreende teórico sobre o racismo revela o quanto há de irracional na brutalidade do que se manifesta focaliza ainda a impossibilidade dos protagonistas compreenderem as razões pelas quais são estigmatizados justamente porque as manifestações racistas se sustentam em argumentos falaciosos e anticientíficos baseados em uma pretensa supremacia de certas e ruins e culturas em relação a outras Escria sabia que o Brasil não era de fato a democracia racial que pretendia ser e alertava para o fato de vivermos ainda e eu cito o país dos sonhos improváveis a superação do racismo passa na ótica de Escria pelo desejo de enfrentá-lo e pelo reconhecimento de que combater o racismo e seus duplos é uma tarefa de todos e de cada um agradecendo mais uma vez essa oportunidade de prestar essa singela homenagem ao grande amigo e ao grande escritor e passando a palavra ao próximo orador eu manifesto ainda minha perplexidade diante dessa da sua partida inesperada sem tempo para divididas e para as necessárias cerimônias do adeus ficamos todos órfãos sem entender as razões dessa viagem imprevista busquemos o conforto num legado maior que ele nos deixou com seus textos a última frase do manual da paixão solitária diz assim na vida como nos sonhos há muita coisa que a gente nunca chega a entender obrigada 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 eu passo então a palavra a Cláudia que reúne então a comissão de jornalista e escritora boa noite a todos muito obrigada pelo convite eu fiquei com um pouquinho de ciúmes do Dr. Camargo porque ele falou de duas grandes paixões do Esquia a medicina e a literatura e eu estou aqui para contar para vocês que ele tinha uma terceira grande paixão que era o jornalismo é difícil a gente entender a maioria de nós não consegue se multiplicar em tantas coisas fazer todas elas tão bem mas o que você fazia e o jornalista de forma nenhuma era uma uma atividade lateral na vida dele o Esquia era um jornalista mesmo e mais do que jornalista ficou mais especificamente um jornalista cultural ele quando a gente teve um impacto da notícia da morte dele uma das coisas que me ocorreu é que se ia com o Esquia toda uma linhagem de intelectuais que durante uma boa época da imprensa brasileira fazia questão de ter uma presença na imprensa para ter através da imprensa um diálogo com a sociedade uma ação mais intensa na opinião pública participando dos grandes debates das grandes discussões através do jornalismo isso mudou muito nos últimos anos a profissionalização das redações afastou muito o profissional que atuava em ordem e atuava dentro do jornal também o Esquia era um funcionário da zero hora do jornal ele era uma pessoa realmente muito ligada à rotina do jornal muito presente no jornal muito presente para os jornalistas da redação como uma pessoa que sugeria pautas que cobrava fazia crítica e que principalmente ele tinha esse espírito de jornalista de ter a ideia da pauta de procurar de sugerir de ligar de cobrar olha a gente quer quero ler essa matéria na zero hora ou então de acompanhar o noticiário de dizer olha eu quero escrever sobre esse assunto como só que realmente tem a paixão pelo jornalismo consegue fazer que a gente tem a colaboração de muitos escritores muitos escritores que o Danone escreve definitivamente na zero hora e muita gente que a gente colabora com o jornal com alguma frequência mas essa essa postura do comentador da notícia imediata ela exige uma certa abertura de espírito e um e uma interesse em participar do jornal porque não são todos os escritores que tem porque as vezes o escritor se expõe muito diferente do texto trabalhado em casa o texto literário trabalhado para ser literário e o texto produzido de um dia para o outro para comentar uma notícia então para ter esse tipo de ação realmente exige um tipo de abertura para o debate que não são todos que tem o escritor e isso tornava ele um jornalista no sentido de ser alguém que enfrenta as vezes o que significa dar uma opinião no calor dos fatos isso as vezes a gente peca pela superficialidade porque o tempo exige peca porque não consegue abordar toda a riqueza de um tema mas a gente ganha em imediatismo a gente ganha em estar ao lado do leitor refletindo com o leitor no momento que ele precisa dessa reflexão então todos esses motivos era um grande jornalista só que ele consegue em sendo também um grande escritor ele criou eu acho que algumas coisas muito interessantes nesse diálogo entre a literatura e o jornalismo tem um produto muito evidente desse casamento de como ele conseguiu fazer esse casamento de uma forma brilhante que é um livro todo produzido a partir dos textos publicados na Folha de São Paulo e que criava ficção a partir de notícias do jornal eu vou sentar para saber como nasceu esse projeto mas é um projeto muito interessante muito original que rendeu um material fantástico e que mostra como um escritor talentoso pode fazer essa ponte de uma maneira original e interessante como ele criou se cria um gênero a partir disso como se cria uma forma de fazer literatura a partir de uma outra perspectiva e dentro do jornal quando ele escrevia no jornal eu vi uma vez uma entrevista que ele falava sobre isso que mesmo quando ele estava fazendo ficção no jornal no caso dessas peças de ficção que ele fazia para Folha na Zero Hora ele escrevia essencialmente Frônicas mas mesmo quando ele estava fazendo ficção dentro do jornal ele dizia que o que ele estava fazendo era jornalismo porque o texto do jornal ele é feito para o leitor do jornal ele tem uma especificidade que o texto literário não tem que é outra que oferece uma liberdade muito maior que enfim o escritor ele não está necessariamente pensando num público circunscrito para o qual ele está produzindo no jornal no jornal no jornal a gente tem o leitor o perfil daquele leitor daquele veículo e ele dizia que toda vez que ele escrevia no jornal mesmo quando ele estava fazendo jornalismo isso eu acho muito interessante também eu acho que era mais ou menos isso sobre jornal sobre o papel dele e queria também registrar o papel que esse é bem mais invisível para quem está fora quer dizer o trabalho dele como cronista eu acho que ele sofre uma concorrência desleal com o trabalho dele de escritor eu acho que o tamanho que ele adquiriu como ficcionista é tão grande que o cronista vai ser menos lembrado mas ele foi um excelente cronista um cronista muito sensível e que eu tenho certeza que muito do carinho que a gente recebeu dos leitores durante todo o período da doença carinho manifestado das mais variadas formas em mensagens pequenas em longos artigos uma quantidade tão grande de coisas que chegavam para o jornal a gente não conseguia nem saber o que fluxo a gente ia dar para aquilo a gente acabou criando um site que ainda é possível de acessar através do site da Zero Hora que é um site que reúne alguns dos artigos que foram chegando e continuam chegando no jornal falando sobre a importância do escrito em várias áreas em várias situações e eu acho que esse papel do cronista foi muito importante para criar esse laço com os leitores muitos leitores muitas cartas que a gente recebeu é de gente que lê pouco o livro a gente tem essa noção que não é um consumidor de livro era um consumidor das crônicas e eu acho que é importante o significado que isso teve para a dimensão que o escritor tem como escritor amado pela cidade dele pelo estado dele principalmente mas o último detalhe que eu queria falar aqui que esse que é o mais invisível que eu ia dizer é a importância que ele teve como formador de todos nós que tivemos o privilégio de conviver com ele como uma pessoa que percebia os talentos dentro da redação e que dava um estímulo na hora que era necessário que dava um desafio na hora que era necessário esse tipo de presença ele não tem preço e ele é muito raro em uma redação de jornal cada vez mais e menos pessoas de cabelos brancos para a gente aprender então essa é uma dica que todos nós que tivemos o privilégio de crescer e ficar adultos e se tornar um profissional ao lado dele a gente vai sempre assim obrigada como familiar e amigo eu vou dar o seu depoimento eu pediria que o pessoal da mesa eu não sei a sala já tem que sair mas na medida do possível a gente pôs se for possível a gente puder ficar o professor Camargo e a professora de lá não sei se ainda tem tempo mas a gente pensava em abrir um pouquinho para perguntas da pergunta apesar de estar anunciado o lido desse evento se eu estar anunciado o lido desse evento no propósito sobre o meu estado obviamente não é nessa condição que eu vou falar na condição familiar e mais especificamente na condição de parente de um parente muito específico há pelo menos duas formas de parentesco uma é o parentesco de um sangue que é o parentesco de um grande judite o parentesco de sangue para os pais para os meus filhos e para os seus filhos e outro chamado de parentesco por afinidade é o parentesco que não tem a mesma sangue é o parentesco uma pessoa por parte de casa ou vive é o parentesco com a sobra com o sobra e com os cunhados e a palavra cunhado tem ela é escrita de formas diferentes em diferentes línguas em inglesa ela tem um aspecto mais legalista brother mother os anglo-saxões gostam de contar eu prefiro a forma francesa falar em belmer belper e para cunhado se refere como belper então é essa forma que eu prefiro em relação a almoçar porque ele literalmente foi um belmer foi um grande não no sentido que ele era 7 anos mais velho que eu e quando eu o conheci eu tinha 17 18 anos essa diferença de idade era importante e ele de alguma maneira pelo menos no começo da nossa relação foi o irmão mais velho que eu não tinha eu tinha um irmão mais velho que o meu mais velho era um irmão mais velho e ele sempre foi uma referência muito importante nesse sentido como companheiro como conselheiro como interlocutor e essa amizade foi uma amizade que se manteve por esses quase 50 anos se modificando à medida que nossas vidas não se modificando mas tendo sempre essa constante de um contato alérgico que se dava pelo menos uma vez a semana na casa dos meus pais e por conseguinte eu senti o privilégio de acompanhar a carreira dele desde o começo e ver como as coisas se entrelaçavam quando eu o conheci eu estava começando a carreira de médico trabalhado no curso tinha muito respeito por essas pessoas e ele começou também a trabalhar no que era a faculdade católica de medicina agora virou uma universidade federal e ele sempre achou importante essa experiência de passar os conhecimentos e ao mesmo tempo ele escrevia escrevia constantemente quando eu conheci ele ele tinha já participado em alguns livros coletivos de contos e publicava um livro do qual ele não gostava ele foi o seu primeiro livro do som que é Histórias de Um Médico e Informação ele sempre dizia que aquele livro era meio que um detalhe etc não era o livro do que era mas depois ele publicou o seu primeiro livro individual de contos o Carnaval dos Animais e é um livro muito importante é um livro de contos a maior parte bastante curtos bastante em chutes e ele como diz o título trata de duas coisas o Carnaval é uma exposição muito forte no Brasil mas o Carnaval também implica um ritual de passagem um ritual de inversão é um lugar em que a natureza e a cultura se mesclam e que homens se fantaziam de mulheres então um pouco a ideia da carnavalização do mundo e ele especificamente usa isso em relação aos animais então o Carnaval não é um ano é um Carnaval dos animais mas os animais são a maneira certamente de falar dos seres humanos de falar da nossa relação com a natureza isso está muito claramente presente e aí aparece uma coisa que eu acho que tem muito a ver com a influência judaica que é um forte como assim e vários outros religiosos a ideia da parábola a ideia da parábola líbrica a ideia da história curta que tem um significado muito forte que é contada em um contexto que pode ser de exemplo para outras coisas e ele sempre se esforçou no sentido que ele não era só alguém que contava histórias ele contava histórias escrevia histórias e essas histórias tinham que ser muito bem trabalhadas elas tinham que ter um sentido muito próprio para o estilo dele é um estilo de chute cuja elegância se dava talvez justamente por ele não usar nenhuma palavra que fosse desnecessária ele não repetia adjetivos isso é uma coisa que ele insistia muito e claro aprendeu a fazer depois ele fazia com relativa facilidade mas certamente foi uma coisa de trabalhar e de alguma maneira ele já lhe descontava a questão da mistura do real e do fantástico foi uma coisa que sempre teve presente nele e a pouco a Cláudia Aitano falou da coluna que ele tinha na Folha de São Paulo em que ele sempre comentava uma notícia é essa para comentar uma notícia que tinha saído na Folha e ele sempre achava uma notícia absolutamente extraordinária escreveu sobre inventar uma história e eu um dia disse, não, assim isso não é uma tarefa pesada assim tem o compromisso de todas as semanas achar uma coisa interessante e conseguir produzir alguma coisa depois é quando convidaram me disseram que eles convidaram outros escritores para fazer isso e eles todos acabaram insistindo mas eu acho tão fácil todas as semanas eu leio eu abro uma página olha que coisa fantástica eu vou fazer uma história que sempre aparecia quem lia isso sempre tinha uma coisa tirada do real em cima do qual ele construía a infantação esse livro o Carnaval dos Animais tem um conto que eu pessoalmente gosto muito é um conto que é um conto difícil a reproduzir ele fala do extermínio dos leões os leões tem que ser exterminados eles estão em alto perigo então isso é feito de várias maneiras através de velenos de formas atóricas de pequenos alcances e a coisa toda vai funcionando vai funcionando vai funcionando e aí fica imaginando qual é que vai ser o desfecho do ponto e o desfecho do ponto é a última frase que diz o seguinte nos dias seguintes começou a guerra da Coreia então ele consegue fazer uma ponte entre algo que os seres humanos decidem que é o mal que eles têm que exterminar e termina mostrando que há análises muito piores muito mais complicadas eu vi um depoimento uma vez que mora se deu eu acho que deve ter uma influência disso quando ele era jovem Jorge Amado tinha muita pertença do Porto Alegre se dava com a família dele e um dia e ele tinha a admiração e um dia Jorge Amado disse assim tem uma escritora que precisa ler uma coisa que esteja antes o escritor um dia chamava Clarice e ela tem um conto chamado Uma Galinha tem que ler isso como assim disse que deu o ponto que ficou absolutamente impactado é uma história curta também fala sobre uma galinha que é criada por uma família que eles estão se abençoando vocês podem imaginar que lá pelas tantas o que fazer com a galinha e a decisão eu acho que é uma decisão racional o valor econômico da galinha e termina de seguinte modo até que um dia mataram-na comeram-na e passaram-se anos e o Moacir sempre contava que esse final deixou ele absolutamente fissurado como é que alguém consegue dar um final que ela foi morta mas aí passaram-se muitos anos como se fosse uma história assim e aí viveram felizes para sempre essa contradição que é uma contradição e ao mesmo tempo não é uma contradição de alguma maneira eu acho que o Moacir também primava por isso por essa capacidade da surpresa de criar personagens que são absolutamente diferentes e ele foi evoluindo nesse sentido dos contos ele passou para a novela da novela ele passou para os romances e ele sempre dizia que são coisas diferentes há um estilo para escrever conto há um estilo para escrever novela há um estilo para escrever um romance que é preciso aprender a dominar essa técnica ele sempre falava assim que um livro de alguma maneira tem que ser redonde precisa acabar e ele realmente embora trabalhasse muito rapidamente trabalhava e retrabalhava e retrabalhava e retrabalhava enquanto ele não estivesse satisfeito como estava fazendo o livro não ia publicar embora ele publicasse ultimamente um livro por ano que ele trabalhava muito nos textos que estava trabalhando mais especificamente ele começa a ir de pontos que eram como ele mesmo dizia em específicos ele estava falando de guiões em geral de guiões em geral e ele começa a falar de personagens de carne e osso que ele criava o capitão perivitiano da guerra no conflito ele começa a situar e localizar as coisas que ele escreve mas sempre criando situações ficcionais que dialogavam com a realidade é interessante também o quanto ele relata a importância que teve para ele a formação que ele teve em casa e a vida familiar e o fato de ele ter morado no conflito foram marcas muito fortes e ao contrário de outras pessoas que são filhos de imigrantes com frequência querem esquecer isso e acham que esquecer isso é uma forma de superar o cidadoromático e ele incorporou isso ele incorporou isso plenamente ele incorporou como disse o Dr. Camargo o medo da doença de se tornar médico desde o começo ele queria ser médico então ele trabalhou isso bem ele trabalhou isso tão bem que depois ele foi trabalhar em saúde pública foi diretor de saúde pública fez um trabalho muito importante uma série de programas como vacinas e outras coisas e ele vibrava intensamente continuava escrevendo ficção como sempre embora fosse um trabalho de tempo integral de diretor de saúde pública ele morou no Bonfim mas ao mesmo tempo foi uma experiência única que foi estudar no Colégio Rosário você pode imaginar que ia ter sido uma coisa muito importante ser judeu estudar no Colégio Rosário não devia ser fácil mas ele aprendeu uma série de coisas entre elas o latim tirou essa essa experiência um ganho muito grande e de alguma maneira a vida escolar dele simpetizou um pouco a experiência do filho de imigrantes de ter estudado em Colégio Rosário e depois de estudar no Jolim todos que eu estava no Jolim era uma universidade da vida aprendia muito nesse sentido o Monser tinha uma outra capacidade incrível que era primeiro trabalhar no imóvel eu me lembro que às vezes eu via de férias com a gente todo mundo estava conversando com o Mendo e ele estava sentado primeiro na sua máquina de escrever depois do seu laptop como se nada tivesse acontecendo o mundo deixava de existir de se concentrar e quando terminou está pronto é um ponto um capítulo com a maior naturalidade e ao mesmo tempo ele tinha uma inquietude muito grande de um modo também um senso de humor sobre essa inquietude eu me lembro de a justiça e o Moacir visitaram a minha e a minha família que estava morando em Paris e o Moacir já chegou com uma programação completa que ele queria ver começava às noites da manhã e terminava à meia-noite em completo ele comprou o Paris Pop todas as coisas e assinalava e ele me perguntou você já fizesse alguma vez o programa de visitar os esgotos de Paris e eu disse que sim eu já tinha feito realmente um programa muito interessante você não queria fazer de novo? vamos fazer de novo então a família toda foi só que a única maneira de visitar mas ele queria fazer isso e várias coisas depois era o esgotismo de Paris museu cinema teatro então era tudo tempo contado ele perguntou quanto tempo demora isso embora depende isso é uma visita guiada a gente está lá e a gente está lá e nós fomos e o Guia era um engenheiro hidráulico e o homem resolveu explicar tudo de hidráulico e o Guia não ficava entendendo mas era confuso e o Alcente disse mas não era isso eu imaginava o que eu te disse é uma visita guiada até que nós chegamos numa galeria e a esquerda dizia alguma coisa que era a continuação dos esgotos e a direita dizia do metrô e ele disse assim vou deixar o gênero entrar na esquerda e nós estamos na sua direita e nós temos que cuidar o museu e o museu nós fica achando que você não vai dar para se suportar e a gente foi e rapidamente seguiu adiante foi para o museu foi para o cinema foi para o teatro e continuamos e no outro dia continuou eu estou contando isso é meio anecdótico mas é um lado dele que eu acho que também parece ser bom nas coisas que ele escreve e eu gostaria de encerrar dizendo uma coisa que eu disse no enterro dele a gente me pediu para dizer algumas palavras e lá eu disse que quando o Moacir entrou na Academia Brasileira de Letras ele se tornou oficialmente um imortal mas não se entende todos nós nos damos conta que não existe uma imortalidade física e é uma coisa muito dolorosa o caso do Moacir era muito doloroso mas eu disse para ela que o Moacir era imortal não só pelo fato de estar na Academia não só pelo fato das coisas que ele escreveu dos personagens que ele criou que vão ficar conosco para sempre mas eu disse que eu queria repetir para todos nós que ele é imortal porque ele vai continuar vivo dentro de nós com todas as coisas que ele fez então obrigado Obrigada Obrigada por seus comentários por seus palatos por suas histórias de um Moacir muito interessante e trazendo esse lado um pouco um humor eu pediria a professora Camarga e a professora Vilar que me recomposessem a mesa para nós podermos encerrar juntos começando e então eu passo a palavra para o Fábio para ficarmos então no encerramento e abrir para perguntas após a fala do Fábio que é pesquisador e também jornalista pesquisador da obra Boa noite Bom eu vou falar para vocês sobre o aspecto da obra dos filhos que mais me interessa que é a parte do judaísmo eu sou jornalista e também sou doutorado em letras na URGS e a minha fala vai ser meio a meio digamos assim vocês vão perceber o porquê mas eu vou abordar o judaísmo a partir de um piéz específico que eu espero que fique claro ao longo da minha fala por coincidência um dos livros que vão me guiar aqui é O Carnaval dos Animais também não foi nenhuma combinação mas eu quero começar na verdade falando lembrando de uma história que eu tive também uma história modesta claro um esclia isso foi por exemplo de 2002 naquela ocasião eu estava prestes a meu trabalho em jornalismo eu ainda não tinha envelheado pela carreira acadêmica de fato assim como pesquisador e naquele momento eu tinha decidido com um grupo de pequenos amigos criar uma nova revista para uma sinagoga de Porto Alegre eu não tinha nada de religioso assim como esclia mas eu gostava de cultura assim como esclia e ele decidiu que ia ser uma revista com artigos de diversas pessoas e tal e eu fui lá e eu usei bater na porta na verdade bater no email desse dia e pedi um texto para ele se ele pudesse colaborar com algum texto que ele já tinha escrito e tal e ele nos ofereceu na verdade um artigo sobre Walter Benjamin que era uma palestra que ele já tinha feito na Casa de Cultura Maricentana se não me engano mas ainda não havia sido publicada então já era uma honra para a gente na verdade poder publicar pela primeira vez um artigo desse vídeo e eu já estava bastante feliz bastante contente com a colaboração dele mas no dia seguinte ele me mandou um email dizendo assim Fábio eu mudei de ideia que resolvi escrever uma coisa para você escrever uma crônica e ele nos mandou já naquele mesmo email mandou uma crônica que ele tinha escrito de um dia para o outro na verdade especificamente sobre aquela sinagoga uma história bastante interessante de forma que esse era o Scrier ele respondendo a solicitação de um estudante de ortarias do qual ele nunca tinha ouvido falar para uma revista que ainda não existia de uma sinagoga que nem sei se ele frequentava ou não e ele deu um artigo inédito e foi publicado a revista saiu teve uma edição só mas teve um artigo do Scrier de modo que eu mudei bastante o contente na verdade com essa história e eu fiz aqui para começar com essa história não por acaso mas especificamente porque o Scrier para quem era um jovem eu acho que eu sou jovem mas eu era mais jovem ainda alguns anos atrás e aí para quem é um jovem judeu o Scrier o jovem judeu com aspirações intelectuais o Scrier realmente criava um modelo a ser seguido falo por mim eu sei que falo por outros também inclusive um dos aspectos que eu sempre admirei que eu escrevia tanto quanto o lado dele ficcionista era o lado dele como ensaísta tanto que a introdução que ele escreveu para a versão brasileira do Estado judeu que era da Perso que era uma introdução enorme de quase muitas páginas me bateu tão fundo era uma brevíssima história dos judeus e do antissemitismo me bateu muito fundo tão fundo eu ousaria dizer quanto eu ousaria dizer de ficção e eu acho que esse lado do Scrier de alguém que pesquisa a história não só do povo judeu mas especificamente do lugar dos judeus falando essa consciência histórica se reflete muito claramente na obra literária claro que a gente pode ler a literatura de modo puro e limpo mas quando a gente tem a consciência da história a gente consegue tomar contato com algumas nuances com algumas nuances realmente que são de alguém que leu bastante com alguém que realmente sabia o que ele estava falando que brinca com a história e que reescreve a bíblia justamente para fazer comissão a parábolas e aos judeus de livros dele eu lembro também que o Scrier como um intelectual judeu ele não deixou de tomar de tratar contato e de escrever sobre termos considerados tabus por exemplo o tráfico de judias ali entre 1880 e 1930 que depois de conversar com uma senhora em Porto Alegre que tinha sido uma dessas prostitutas ele escreveu um livro chamado O Círculo das Águas que é um livro bastante interessante e chegou tanto que era polêmico o tema que chegou a render para ele um telefonema depois meio que puxando a orelha dele digamos assim ameaçando ou censurando ele o resultado de um tema que supostamente deveria ficar em silêncio mas o Círculo tinha essa noção de umas coisas que precisavam ser ditas e que se a gente não tomar contato com esses nossos demônios a coisa fica muito pior essa história em que o Círculo conta sobre o Círculo das Águas essa história parece um livro dele um livro pequeno que assenta mas é um catálogo chamado A Condição Judáia que eu trouxe aqui depois no final vou ler o trecho dele nesse mesmo livro ele fala da história do profeta Eliseu que é um profeta que depois vai aparecer em um dos pontos do livro do Carnaval dos Animais e a história a passagem que ele menciona essa passagem bíblica sobre o profeta é de uma ocasião em que um grupo de crianças teria chamado o profeta de careca e ele teria amaldiçoado essas crianças e teria aparecido duas ursas e devorado essas crianças aí Jesus queria eu vou citar aqui um trecho da Conta do Judá que ele disse o seguinte muitos e muitos séculos deveriam ser passados antes que as crianças pudessem chamar alguém de careca sem correr no disco de bíblia mas o ponto que eu queria chegar na verdade é que o senhor a gente fez com essa condição de conhecedor do escário da judaica e como conhecedor da bíblia que ele é leitor da bíblia e a bíblia como literatura não como religião ele traz esse trecho para o ponto das ursas e ele usa uma estrutura que é do misanadino ou aquela boa a gente pode comparar também com aquelas bonecas ursas as mamuxas em que a gente vai abrindo uma nessa aí que a gente traz uma dimensão nesse ponto o escritório pega essa passagem em que o profeta amaldiçoa as crianças as crianças são demoradas por duas ursas mas as crianças demoradas por uma das ursas sobrevivem e acabam criando dentro do corpo dessa ursa uma comunidade toda própria um universo à parte uma história claramente uma exploração fantástica até que certo ponto até na certa altura da história nessa comunidade um grupo de crianças ofende o profeta a ele da mesma forma amaldiçoa a relação com as ursas por duas ursas etc de modo que esse grupo de violência se perpetua e pra mim tratando sobre a sequestão dos animais que é um dos meus interesses de novo minha pesquisa de doutorado diria que por isso queria os animais a literatura dele talvez esteja falando agora especificamente sobre o risco do animal dos animais os animais são uma espécie de sintoma dos humanos ou seja a partir do que acontece com os animais a gente pode deduzir e tirar algumas reflexões sobre a relação dos humanos eu diria isso de uma forma muito similar a uma expressão que o Schreer também fala em um livro dele um dos livros de ensaio que ele lembra aquela lei de que os judeus e muitas coisas na história são sismógrafos da história então de forma que às vezes quando correm perseguidos todos os judeus quer dizer que alguma coisa está para acontecer ou seja eles são escritos com fólios expiatórios pode pensar no próprio caso do pré nas rias do pré-alocausto quero acrescentar também aqui o ponto dos leões que foi falado aqui para o professor em que acontece essa estrutura em que primeiro é de outro esticato que os leões são primeiro não é uma comunidade que se tem um plano para exterminá-los então primeiro esse plano é ter uma bomba atômica de média potência e depois um grupo de cientistas cria pés delas em laboratório para enverenar esses leões ao devorá-las e que os soldados no final diz agora seremos felizes aí justamente no dia seguinte começa a guerra na Coreia e aqui tem uma ilustração que eu estava comentando agora um pouco com vocês de que existe talvez uma relação dessa essa vontade de exterminar o deus os leões na verdade com os judeus então aí tem uma relação dos animais fazendo as vezes de seres humanos mas eu diria o seguinte que da mesma forma como os animais não se quer ter alguma coisa que a gente possa tirar para os seres humanos também o contrário pode ser visto também ou seja a gente pode também tirar algumas lições sobre a bandeira de se relacionar com os animais e essa cultura pesada que eu acho que torna a interpretação dessa história sobre os animais ainda mais interessante existe uma relação estreita entre a tradição hebraica e os animais a gente pode pensar assim que o primeiro livro que pode se lembrar que nos diz como se relacionar com os animais talvez seja justamente a bíblia hebraica ali estão as leis dietéticas ali está por exemplo logo no início uma espécie de salvo-conduto que Deus dá para o homem em subjugar os animais de modo que essa relação entre animais tradição hebraica e o skier pode ser pode criar uma chama de vítora bastante interessante e nesse livro a condição judaica o skier lembra por exemplo uma proibição que é uma regras dietéticas mais abradas com relação aos judeus que é a proibição de comer carne de corpo e uma das interpretações aqui seria para evitar o contágio de traquinose por exemplo o skier lembra que se fosse por isso seria possível simplesmente proibir de se comer a carne mal cozida e o skier mesmo mensura uma interpretação do antropólogo Martin Harris ele diz o seguinte que criar corpos seria difícil para um povo nômade no caso de judeus em uma zona quente e seca os animais criados pelos povos nômades costumam ter mais de uma função por exemplo costumam ser também animais de tração já o corpo servia apenas como talho às vezes apagreceria uma espécie de luxo existe tudo o imaginário envolvendo os animais as metáforas de animais e metáforas de devoração a gente pode levar por exemplo de dois pontos também do que há do bom dos animais um deles se chama uma vaca em que depois na frente de um navio o marinheiro se salva saindo dos chifres de uma vaca e ele vai parar com ela em uma ilha a gente já pode visualizar também um motivo que vai gerar também uma novela com o Márcio Espelinos depois de toda uma questão um debate lá em 2002 relacionado ao plágio que o escritor canadense e o Márcio Espelinos teria feito aí o próprio Esquilira que serviu esse debate de uma maneira bastante elegante e um novo prefácio ao Márcio Espelinos naquele ano mesmo justamente dizendo que na verdade influência existe estamos falando que não tem motivo para ser mas esse motivo do Márcio Espelinos já estava antecipado em pelo menos dois pontos carnaval dos animais o que eles é esse que se chama da vaca esse sujeito então vai parar ele se salva na verdade em razão da vaca ele vai parar com essa vaca no lugar de doado e passa primeiro a se alimentar do leite dela depois passa aos poucos a devorá-la de modo que afinal ele acaba tentando avistar um grupo de salvamento ele não consegue chamar atenção desse tipo e isso não consegue chamar atenção na verdade colocando fogo na vaca ele coloca fogo na vaca mata a vaca e ele consegue chamar atenção e não consegue acessar algo ou seja tem um aspecto no ponto que é o interesse que ele chama atenção que é o olhar o último olhar da vaca antes de ser queimado na verdade desde que o sujeito se aproveita do animal que tinha digamos assim salvado nele nesse momento ele consegue olhar tomar contato com uma espécie de autoridade radical que é o que significa o animal nesse caso é uma responsabilidade assimétrica que se precisaria ter com os animais de um sim isso entra ali naquela questão eu devo ter uma responsabilidade moral com alguém ou com algo que supostamente talvez também não tenha ou não tenha uma relação moral do mínimo então é uma questão uma questão bastante interessante claro que a gente sabe é que a metáfora do animal ela comida ali no sentado no jardim eu não vou entrar na descrição mas eu estou acima da mensagem do tempo que é esgotado mas a gente está bastante assusturado do sentado no jardim o animal representando essa identidade e esse indir então só para encerrar eu quero dizer o seguinte às vezes a gente tende a pensar a importância de um escritor estar em permanecer um clássico acima dos modismos e acima das correntes críticas literárias eu diria que talvez o que ela do escribir seja o inverso ele consegue justamente pela obra dele pela riqueza que ele imprime na obra se reinventar justamente ao sabor e junto às correntes críticas então ele tem sido estudado muito por pessoas interessadas em literatura judéica e latino-americana por exemplo tão específico quanto é essa e consegue ser estudado também por pessoas que têm interesse por exemplo em representação dos animais que é uma área muito efervescente atualmente e na qual eu tenho estudado bastante eu diria que você tem essa capacidade de se reinventar junto com as correntes críticas e não apesar delas talvez aí reinventando o próprio conceito de clássico obrigado Obrigada em função do tempo nós abriremos cinco minutos se alguém tiver alguma enfim alguma manifestação não tinha pergunta mas enfim eu estou pensando no professor previsando que está aqui presente se quiser fazer alguma alguma manifestação enfim nós não teremos um longo tempo para a pergunta mas a dona Judite se quiser dar uma palavra também Tive um prazer conhecendo você quando ele estava escrevendo o Carnaval de São Luís tinha escrito e nós dois autores dois gostarmos na da Garibald na pequena editora movimento do do meu amigo que teve o Carnaval de São Luís foi um tanto esquivo quase um esquivo mas quando duas pessoas se desceram e não há tempo de se mudar de outra coisa as coisas evoluímos nós acabamos criando uma fraternidade de vivência e lá e lá pelos tantos como assim acabou sendo um estimulador um poeta e do ensaíste ele me dizia que eu tinha ajudado ele a entender bastante das artes clássicas sobre o livro como apreciaram me animava muito mas que me surpreendia um dia ninguém jamais tinha me falado de um poema que eu fiz Via Sacra e o Massílio entendeu que aquela Via Sacra era na realidade uma parábola cristã que algo fiz e ele veio um dia que nunca vou esquecer disso me disse olha aquilo me comoveu porque porque não se não se esqueça do Massílio ele ele escondia muito da ternura dele através da da a na realidade o Massílio é uma pessoa muito terno me lembro também outra vez um amigo aí que comprava os livros dele ele me disse assim esse texto aí Guilherme da Monsaí o Massílio me surpreendeu muito ele era uma pessoa muito pequena e enorme eu chegava lá e dizia olha eu tenho esses livros aí não tem mais onde guardar tu leva lá tu faz um cálculo aí e tu me diz e o Guilherme me dizia não mas o Massílio não sei se puderam discordar de mim na avaliação do livro mas o Guilherme me dizia o que tu achava tá bom e o Guilherme me dizia eu chegava lá e o Massílio você dá 500 caras 200 caras mas ele tava sendo de acordo e leva também isso leva também isso nós vamos ainda descobrir o Massílio depois de morte muito obrigada 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 professora neste momento informamos em nome do presidente Dan Riggs doutor Dirceu Rodrigues que vai ser lançado o prêmio Moacir Espeia de imprensa convidamos o presidente da Fundação Piratine senhor Pedro Luiz da Silveira Osório para o uso da palavra Boa noite eu compareço aqui portanto em nome da Fundação Piratine com um pós-arrenda somar individualmente assim como minha colega da minha cidade que está aí essa homenagem pelo respeito pela criação que temos pela figura do nosso circo da sua obra mas também cumprindo que não deixa de ser uma 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 obrigação e uma obrigação que se transforma também esperamos em uma cinzela cinzela homenagem nós da Fundação Piratine que reúne a TVE e a FM Cultura tratamos de reunir um pequeno acerto no sentido de volume mais grande no sentido de seu conteúdo das ocasiões em que uma cinza queria ser conosco sempre como aqui tem sido relatado e de uma federal relatado de forma grande de maneira generosa de maneira prestativa de maneira colaborativa disseminando as suas ideias os seus conhecimentos a forma de viver a vida através das ondas da televisão do rádio e achamos então que poderia ser adequado entregar a família nesse levantamento que fizemos assim como também deixar aqui como memorial uma cópia também desse acervo que nos parece muito significativo obviamente para a família e para todos nós e também significativo para a sociedade gaúcha poderá consultá-lo aqui nesse memorial assim evidentemente também na TV e na rádio então eu gostaria de imediatamente encerrando essa singela homenagem passar as mãos à família esse material assim como a representante do memorial desde o momento Queremos agradecer aos nossos apoiadores, a Associação do Memorial, ao Curso de Letras da UPA, a Anne Higgs, ao Centro da História da Anne Higgs, a Associação Caúcha da História da Medicina, a Uni La Salle e ao nosso patrocinador, o PAMISUL, que contribuíram para a execução desse evento. Dando por encerrada essa solenidade, desejamos uma boa noite a todos. Obrigada. 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 Obrigada.